Minhas senhoras e meus senhores, convosco, Sofia Escovar. Sofia Escovar. Muito boa noite. Estar aqui hoje é um ato simbólico de solidariedade para todos aqueles que infelizmente estão no IPO, mas que sabemos que estão em muito boas mãos, acompanhados de equipas extraordinárias de médicos, enfermeiros, auxiliares e um sem número de pessoas que ajudam a salvar muitas vidas diariamente. Eu quero agradecer à GNR o convite de estar aqui hoje, rodeada de amigos, pessoas que admiro muito e obrigada a todos vocês por se juntarem a nós. Aplausos I feel pretty, oh so pretty, I feel pretty and witty and bright, and I pity any girl who isn't me tonight. I feel charming, oh so charming, it's alarming how charming I feel, and so pretty that I hardly can believe I'm real. Such a pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm new, I am a very wonderful boy. I feel pretty, I feel pretty, oh so pretty, that the city should be me, it's key. A committee should be organized to honor me. I feel dizzy, I feel dizzy, I feel sunny, I feel fizzy and funny and fine and so pretty. Miss America can just resign. Such a pretty girl in that mirror there, who can that attractive girl be? Such a pretty face, such a pretty dress, such a pretty smile, such a pretty me. I feel stunning, and entrancing, feel like running and dancing for joy, for I'm new, 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 for I'm new. Thank you. Think of me, think of me fondly when we've said goodbye. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí